Paz galera, meu nome é Everton e hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova igreja que eu estou indo aqui no Japão Essa igreja é uma igreja japonesa, porém é pastoreada por um pastor americano E vocês vão conhecer um pouco dela, eu vou mostrar pra vocês um pouco do culto E hoje vai ter batismo nas águas, então é uma boa oportunidade de vocês verem também um pouco do batismo aqui nas águas aqui no Japão Deus tem realizado várias e várias obras aqui neste Japão e eu creio que vocês vão ser abençoados, então fica aí Ok, say no, go Eu acho que vocês vão ser abençoados Eu acho que vocês vão ser abençoados Eu acho que vocês vão ser abençoados Amém Comatação O Evangelho O Evangelho O Evangelho O Evangelho O Evangelho Eu sinto Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos porque me ajuda muito a divulgar a obra missionária aqui no Japão.